A minha boca fala para o país Você fala do seu ex-amor De quem te deixou e te fez infeliz Nós dois amamos de fumo Mas tem um segredo Que eu tenho medo, medo de falar Você só me derrubou Meu Deus, que castigo Me apaixona Livado, ex-amorado Tão intencionado E sai de uma lama Você é meu filho, é comigo Mas é teu amigo que ainda me chama Meu Deus, que o homem quer ser Eu sou homem, meu Deus, que o homem quer ser Esqueça o seu ex-amor A minha que estou apaixonado Esqueça o seu ex-amor A minha que estou apaixonado